Muita gente construindo a sua casa aqui no Granville e São Venâncio. Gente, isso é qualidade de vida. Fique em Itupeva, 45 minutinhos de São Paulo, 30 minutos de Campinas, 15 minutos de Jundiaí. Terceira e última fase. Vem pra cá, vem construir pro final de semana até mesmo, pra você morar num lugar muito gostoso, com bastante verde e muito lazer. Porque aqui você encontra um complexo de piscinas, quadras, tênis de futebol, academia, sauna e lotes a partir de 300 metros quadrados prontos pra construir. E mais que você tenha aqui uma infraestrutura completa. Portaria, segurança 24 horas, Wi-Fi e muito ar puro. Isto que é o melhor. Vem trazer a sua família pra cá. Facilitado? Bastante. Pequena entrada facilitada e saldo em até 150 meses, direto com a GP Desenvolvimento Urbano. Como é que chega? Rodovia dos Bandeirantes, saída 59, pega Dom Gabriel Paulino Couto. Saída 67A, Hermenejul do Tonoli, Avenida Brasil, fica ao lado da Santa Casa. 4158 1277 Granville, São Venâncio.